Olá, estudantes da segunda série, sejam bem-vindos a mais uma aula da Educação Financeira em Conexão. Meu nome é Ilana, professora daqui do Centro de Mídias. Vamos lá, aprofundamento é Matemática Conectada, Unidade Curricular Educação Financeira Sustentável e o componente Educação Financeira em Conexão. Nós ontem falamos, na aula passada, né? Nós falamos aí bastante de Excel, de planilha, quanto a gente gasta, quanto a gente não gasta, de nossas projeções de quanto a gente já gastou, quanto a gente custa, né? O objetivo da aula de hoje, que é dessa semana aí, é a semana de sistematização, dar continuidade à reflexão sobre sua relação com o dinheiro e o seu projeto de vida. A pergunta que ficou foi, quanto você custa? Quanto você custa? E aí a gente começou, né? Fazer uma projeção financeira aí, do zero aos dois anos, depois dos dois anos aos três, depois dos quatro aos seis, e a gente começou a fazer uma tabela das nossas necessidades, opa, das nossas necessidades e do valor que elas custavam, né? Eu mostrei pra vocês aí, quanto que a gente gasta de fralda, quanto que a gente gasta de alimentação, lembrando aí que é uma média, né? Uma média do Estado, que eu peguei uma média de valores, nem a fralda ou nem a alimentação muito top e nem a mais barata, né? Eu peguei a média. E aí, continuando com o objetivo, todos temos despesas que de alguma forma alguém assumiu desde o nosso nascimento. Quem assumiu essas despesas até aqui, né? Então, agora que a gente tem 14, 15, 16 anos, a gente já consegue ganhar nosso dinheirinho se a gente fizer uns freelance ou se a gente pedir até pro nosso responsável, aí a gente consegue ter o nosso dinheirinho. Mas quem pagou nossas contas na nossa infância, na nossa adolescência? Quem que assumiu, quem que assumiu essas despesas? E como foi feita, né? O que a gente gastou? Se a gente foi viajar, se a gente não foi... Então, as perguntas que eu pedi pra vocês fazerem, né? Da aula passada pra hoje, quanto que a gente gastou? O que com o que que a gente gastou, né? E aí, então as nossas despesas, né? Do nosso desenvolvimento até o momento, que eu coloquei lá como necessária, que é alimentação, vestuário e o transporte. Eu ainda coloquei lá saúde, né? Saúde e lazer. Ou podemos ter algo mais específico de nossa vivência. Então, se a gente viajou, se a gente mudou de estado, se a gente não mudou, se ficou mais caro, ficou mais barato alguma coisa, a gente vai colocar aí, vai tabelar e colocar aí numa planilha. Quem não souber mexer no Excel, eu falei ontem, né? Não tem problema, vai fazer a planilha manual, vai fazer uma tabela manual. E quem souber mexer, né? Que a gente tá ensinando aí, dando os primeiros passos numa planilha eletrônica, que é o Excel. Então, a gente tá engatinhando, nós estamos dando aí passinhos de cada vez de como construir uma planilha eletrônica, de como ela faz o cálculo pra gente no final das contas aí. Quanto que a gente gastou, quanto que a gente não gastou, qual foi a projeção. E hoje, na aula de hoje, nós vamos aprender a fazer gráfico. Tão fácil quanto ver uma tabela, é mais fácil ainda quando tiver num gráfico, né? Ele vai indicar valores pra nós graficamente. Então, ele vai ser muito mais visualmente, mais fácil na hora da gente inserir os dados e na hora da gente visualizar esses dados. E os dados que eu tô falando aí, é o que a gente gastou da projeção financeira aí, do que a gente já fez. Então, pegando as tabelas anteriores das aulas passadas, né? A gente vai fazer esse gráfico em cima dela. Então, vamos lá. Vou fazer um agora com vocês. Então, a gente construiu aí, pedi pra vocês trazerem pra hoje, né? De 0 a 10 anos, desculpe, de 7 a 10 anos. Eu apresentei ontem pra vocês uma projeção de 0 a 6 anos. E aí eu pedi de lição, né? De tarefa, de 7 a 10 anos. A projeção financeira. De quanto vocês gastaram. Ou quanto a gente gastou, a gente nunca vai saber. Porque o dinheiro era outro, os produtos custavam outro, a gente não tem como saber. E a gente também não fez isso. Então, a gente vai tirar aí uma média do que custa hoje, de quanto a gente usou. Essa recordação aí, esse diário, quem sabe, é o nosso responsável, quem cuidou da gente. E quem assumiu essas despesas. Geralmente, é quem mora com a gente. E aí, tem essa projeção financeira, que eu pedi pra vocês fazerem dos 7 a 10 anos. E eu apresentei aí uma projeção financeira fictícia, né? Uma projeção financeira com dados da média. Dados de uma média aí dos produtos. Hoje eu vou apresentar pra vocês do nosso ensino fundamental aí, do tempo que a gente tá na escola. Dos 11 aos 17 anos, quando a gente acaba o ensino médio. Dos 11... Vou mostrar pra vocês. Então, a gente vai fazer uma projeção financeira, cada um de acordo com as suas necessidades, óbvio. Então, as minhas necessidades provavelmente não são iguais às suas. A do seu irmão também, provavelmente, se você tiver irmão ou não. Se tiver primo, se tiver algum parente. Geralmente, as necessidades não são iguais. Elas podem ser parecidas, mas cada um tem a sua necessidade. E aí, eu vou fazer aí uma projeção do ensino fundamental ao ensino médio. Do tempo aí que a gente tá na escola. Dos 11 aos 17 anos. Então, uma pessoa aí, quanto que ela gasta mensalmente, quanto ela gasta anualmente, vamos projetar aí, nesses 6 anos aí. Dos 11 aos 17 anos. Vamos projetar isso. E aí, a gente vai ter aí uma ideia. A gente fez ontem, né? Eu pedi de lição de casa dos 7 aos 10. E agora, eu vou fazer junto com vocês dos 11 aos 17. Então, eu coloquei lá alimentação, vestuário, transporte e diversos. Alimentação, vestuário, transporte e diversos. Dentro dos diversos, pode estar lazer, educação, se a gente fez algum curso e ele custou alguma coisa. Então, lazer, educação. Pode estar aí extras mesmo, né? Extras que a gente pensa aí em comprar. Então, vamos lá. O custo mensal da alimentação, 150 reais. Como que eu acho o custo anual? Eu vou pegar os 150 reais e multiplicar por 12 meses. Aí, eu vou achar aqui, ó, o custo anual. O custo mensal, que vai dar aí, 1.800 reais. No ano. O vestuário. Nem sempre a gente compra roupa aí, nem todo mês a gente compra roupa. Então, por isso que eu não pus o mensal. Mas, talvez aí, num ano, a gente gaste 500 reais com roupa. No ano. Aqui, eu não coloquei, foi de propósito, porque nem todo mês a gente compra roupa nova, a gente compra tênis novo. Durante os 12 meses, nem todo mês a gente compra. E aí, eu coloquei uma média aí, bem básica, de 500 reais no ano aí, pra gente se vestir. Pra gente trocar aí, se rasgou uma roupa, aí a gente tem que trocar essa roupa. Pensando nesse custo aí do ano, 500, no... Vamos fazer só essa tabela, depois a gente vai pra essa. Projetando depois pra 6 anos. Com transporte, né? Eu penso que a gente pode gastar 100 reais com transporte. Esse transporte pode ser a nossa condução, o transporte público. Muitos de vocês devem ter aí a carteirinha, que vocês pagam meia ou vão gratuitamente. Mas aí, esse transporte pode entrar aí como transporte de aplicativo, né? Um carro de aplicativo que a gente gasta aí pra ir, e vir pra se locomover aí na cidade da gente. Então, esse transporte aí, 100 reais durante um ano. Então, eu peguei 100 vezes 12, deu 1.200 reais. Tá aqui, ó. E os diversos, que são as coisas que a gente vai comprando e vai adquirindo aí no decorrer do tempo, né? Se a gente precisa de alguma coisa, ou quebrou nosso celular aqui, pode entrar aqui nesses diversos, pode entrar manutenção de alguma coisa. Então, aqui, ó, pode entrar manutenção. A gente tem que pagar sempre quando a gente quebra e manda arrumar. Então, nesses diversos, 1.500 reais aí com qualquer coisa. Lazer, educação, revistinha, com joguinho de celular, qualquer coisa. Entra nesses diversos. 1.500 reais durante o ano. Não, durante o ano. E aí, caso o vestuário, caso a roupa não tenha mais do que 500, a gente pode usar aí esses diversos, né? E fazer nosso equilíbrio, nosso balanço. Então, esses diversos 1.500 reais não tem diversos mensal, porque é um custo variável, aí pode ser que varie. Então, ele não tem no mês. Ele é variável. E aí, somando tudo aqui, deu um custo anual de 5.000 reais. Então, durante o mês, com as nossas necessidades básicas, 5.000 reais. Durante o mês, não. Durante um ano, com as nossas necessidades básicas, 5.000 reais. Só que aqui a gente não está falando de um ano, de 11 a 12 anos. A gente está falando de 6 anos. Vamos projetar isso para longo prazo, né? Para um tempo aí que a gente está na escola. Projetando isso a 6 anos, eu vou pegar os 1.800, né? Se cada ano aí tem 12 meses, em 6 anos, quantos meses tem, né? Aí tem que fazer a conta. Vou apagar aqui para a gente fazer a conta. Então, um ano, quantos meses tem, né? 12 meses. E 6 anos, quantos meses tem, né? E 6 anos, quantos meses tem? Como será que a gente faz? Quantos? Quantos meses tem? Aí eu vou pegar, como eu sei que é anual, isso aqui fica aqui, ó, de balãozinho aí para vocês pensarem, né? Como eu sei que um ano é 1.800, eu vou multiplicar aí por 6, dá 10.800, o 500 eu vou multiplicar por 6, dá 3.000, o 1.200 eu vou multiplicar por 6, dá 7.200 e os diversos aí, que é todas as nossas despesas extras, que é bem variável, isso aqui sempre é mais ou menos, né? Pode acontecer ou não? Vou multiplicar, deu 9.000. Pensando nisso aí, somando tudo, 30.000 reais aí, bem básico, né? Do que a gente pensa aí, bem básico. Fazendo o gráfico disso, eu vou levar vocês agora para o Excel para a gente fazer o gráfico disso e vocês verem como fica fácil de visualizar aí o custo com alimentação, com vestuário, vou levar ali no Excel para vocês verem. Então eu tenho aqui, ó, a mesma tabela projetada no Excel. Vou aumentar aqui um pouquinho. eu tenho a mesma tabela, né? Então eu ocultei aí uma coluna, eu vou ensinar vocês hoje a ocultar a coluna. Eu ocultei a coluna aí do custo. Deixa eu desocultar ela. Então eu estou ocultando ela e aí eu vou ter esses três, três colunas aí para fazer o gráfico, né? Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Então eu tenho aí, o alimentação está indicado em azul, 1.800. O vestuário em laranja, 500. Cinza, transporte, 1.200. E o de versos aí, 1.500. Visualmente, a gente sabe que 1.800 é maior que 1.500. Então o azul está indicando aí mais do que o laranja, do que o laranja não, isso é um amarelo, do que o amarelo. Como que a gente faz esse gráfico, né? Como que a gente faz aí no Excel esse gráfico? E antes disso, eu ainda quero ensinar vocês a colocar as fórmulas que a gente aprendeu ontem. Como que a gente coloca as fórmulas no Excel? Então eu vou copiar só essas duas colunas aqui. Vou abrir uma planilha nova. Vou colar aqui. Vou colar também a descrição. Vou copiar e vou colar a descrição. Acho que copiar e colar todo mundo sabe, né? Com o botão direito, Ctrl-C, Ctrl-V ou com o botão direito do mouse também a gente consegue copiar e colar. Então, eu vou aumentar já pra vocês verem um pouquinho maior. Aumentar aqui pra vocês verem um pouquinho maior. Então aí tá no 18, mas a gente pode deixar aí no 16 pra ficar mais bonitinho. e aí se a gente quiser pintar, né, as linhas, eu ensinei ontem, no baldinho, a gente consegue pintar. Então, no baldinho onde tá aqui amarelo, tô indicando aqui com a minha setinha, eu posso pintar aí a linha inteira e aqui eu posso pintar de cinza a linha inteira pra deixar mais colorido aí a minha planilha e a descrição. Agora eu vou no custo mensal, deixa eu ver se tá ali, ó. Aqui é 150, vocês lembram que eu ensinei só colocar o número, depois a gente formata a célula inteira e o transporte 100 reais. aí o custo anual, né, começa com 1.800, depois ela vai pra 500, 1.200, 1.500 e o total depois eu coloco com a fórmula que eu vou ensinar. Nos seis anos, 10.800, 3.000, 7.200, 9.000. Agora eu vou, então, tabela tá completa, eu quero colocar aí a linha de grade, né, que eu ensinei vocês a colocar ontem, então eu venho aqui, ó, depois do negrito, itálico e sublinhado, eu venho aqui nessa caixinha, na flechinha, todas as bordas. Todas as bordas. Agora tem linha em tudo. Eu vou pegar a primeira aqui, primeira coluna, com o botão direito, formatar cédula. E vou colocar moeda, vai me aparecer o R cifrão e o vírgula dos centavos. Vou dar um ok. Apareceu. No custo anual, a mesma coisa, com o botão direito, formatar cédula. Vou em moeda, é o terceiro, R cifrão, vírgula zero zero, dou um ok. Apareceu. E o projetando seis anos, a mesma coisa, com o botão direito, formatar cédula, moeda, vai aparecer o R cifrão, com centavos. Agora eu quero colocar o total, quanto que eu vou gastar. O mensal, eu não vou colocar, porque como a gente só tem dois valores e também é 100 mais 150, a gente faz isso de cabeça, nem precisa, né? Mas aqui precisa no custo anual. Como que a gente fazia? Como que a gente fez a aula passada? Selecionou todos os valores e veio aqui no somatório, aqui, ó, autossoma. Todo mundo, espero que todo mundo esteja vendo aqui, autossoma. E coloca aqui, cinco mil reais. E aí, a gente vai selecionar toda essa coluna E, toda a coluna E, e vamos de novo no somatório. 21 mil e 900. Tem algum valor errado, ó. 10 e 800, 3, 7, não é 900, hein? É 9 mil. 30 mil. Agora tá tudo certinho, tá igualzinho a tabela que eu mostrei na lousa pra vocês. Então, tem lá 5 mil, o total, e 30 mil, o total. O que que eu fiz? Eu ocultei a coluna AD, porque só tem dois valores, ela não precisa aparecer pra ocultar, ou a gente empurra quando a flechinha estiver preta, assim, bem assim a cruzinha, ou a gente clica em cima com o botão direito, ocultar. Ocultar, estão vendo? Ocultar, e eu oculto. Vou selecionar aí, em alimentação, vestuário, transporte diversos, nesses três dados, eu venho aqui em gráfico. Deixa eu pegar aqui, inserir, gráfico. Gráficos recomendados, ó, gráficos recomendados. Aquele gráfico era de setor, no Excel ele chama pizza, mas ele é de setor. Então, ele tá aqui, ó, gráfico, clico em cima dele, e dou um ok. ele apareceu. Agora, ele tá sem título, sem nada. Lá na, na inicial que eu mostrei pra vocês, ele tava com título e tudo. Eu venho aqui na, adicionar, no maisinho, e vou colocar, rótulo de dados. O rótulo de dados, vai me aparecer os valores dentro, que era o que eu te, apresentei pra vocês, ó, vou aumentar aqui o gráfico pra vocês. Então, a gente sabe aí que a alimentação, vou aumentar aqui também, a gente sabe aí que a alimentação é o maior, que tá em azul, 1.800, que o diversos, 1.500, então a gente sabe aqui, ó, o vestuário em laranja, 500, e a gente, aqui a gente pode mudar a cor do fundo, tem outros modelos, né, a gente escolhe, mas eu vou deixar nesse mesmo. E assim constrói um gráfico. Pra eu mudar o título do gráfico, eu venho aqui, e vou colocar, projeção do orçamento. Podemos colocar até do nosso, né, do meu orçamento. Projeção do meu orçamento ficou aí, opa. Projeção do meu orçamento ficou como o título, e se eu quiser aumentar a letra do título, e quiser mudar a cor também, vou pôr em vermelhinho. Tá aí, então, projeção do meu orçamento, tá aí o gráfico, então, na aula de hoje, a gente vai pensar aí em como construir um gráfico. Por quê? No próximo slide, que eu vou mostrar pra vocês, a gente tem um gráfico. Um gráfico com outro exemplo, como o exemplo 2, de quanto gasto do zero aos 18 anos. Esse daqui é um exemplo de uma outra família, não é da família que eu tava criando, isso é um exemplo de uma outra, de um outro grupo de pessoas, né, então aqui o grupo de pessoas aí é outro. Pessoas diferentes do que eu apresentei. Então, nesse grupo de pessoas, o que que esse gráfico tá me indicando, né? Que do zero aos seis anos de idade, esse grupo, 168 mil reais. Do zero aos dez anos de idade, tudo, 262 mil. E do zero aos 18 anos, olha quantos mil a pessoa gastou, 441 mil reais. Esse é um outro grupo de pessoas, e esse tá com o total. eu não fiz o total das outras, né? Então, eu projetei aí de zero aos seis anos, de sete a dez, e de onze a dezessete. Eu não fiz o somatório, que neste caso aqui, tá com o total de tudo, aí a gente pode ter uma ideia de quanto que a gente custa. Que essa é a pergunta da aula. Quanto a gente custa? Quanto a gente custou aí pros nossos responsáveis? E aí nós vamos fazer uma tabela, e gráficos, demonstrando aí quanto a gente custa o gráfico de setor, que eu apresentei pra vocês. Então, é o gráfico de setor. Aí no Excel, ele tá indicado como pizza, tá? Mas ele é o gráfico de setor que a gente vai fazer. E vocês vão colocar aí, e salvar como aula do desenvolvimento, aula da sistematização. E aí, pra mostrar pra vocês que o Brasil, ele é dividido em classes sociais. Vocês precisam saber que aí nós estamos subdivididos monetariamente com valores. De quanto, né? Como que é indicado quanto e qual classe nós pertencemos? Como isso é feito? Então, é indicado, né? Uma base aí, econômica. Muitos estudos, eles fizeram aí, então, a gente, a gente é indicado a classe que a gente tá pelo número de salários mínimos que a gente ganha. Então, isso daí já é indicado. Então, dependendo do número de salários mínimos que a gente ganha, a gente tá aí em alguma classe social aí, em alguma classe considerada aí pelos estatísticos, pelos economistas, né? Então, a classe A, que é a classe aí que recebe mais de 20 salários mínimos, que ganha uma renda familiar, pensando aí que o salário mínimo aí seja de 1.200, aí no ano de 2022, né? Que nós estamos em 2022. Se a pessoa recebe de 2 a 4 salários mínimos, ela ganha esta faixa aqui. E aí, ela é considerada classe D. E assim, a gente é subdivididos por classes. No nosso material, no nosso material, tem aí, tem aí indicado que o INVEST, esse instituto, ele fez aí uma pesquisa com os gastos. Então, existem pesquisas sobre o custo de se criar um filho até os 23 anos, considerando aí diferentes classes sociais, aí como a gente é subdividido. Então, vocês lembram aí, a classe A, ela ganha mais de 20 salários mínimos. Salários mínimos. E aí, ela gasta com moradia, 345 mil, com educação, com lazer, com outros. A classe B, que ganha aí pelos nossos, a classe B, ganha de 10 a 20 salários mínimos. De 10 a 20 salários mínimos. Então, ela vai gastar aí com moradia, com educação, com lazer, com outros. A classe C, opa, a classe C, que ganha de 4 a 10 salários mínimos, de 4 a 10 salários mínimos. E a classe D, de 2 a 4, de 2 a 4 salários mínimos. Ela vai gastar isso aí com moradia, educação, lazer, pensando aí que são as necessidades aí que a gente precisa. Esse lazer pode ser roupa, pode ser vestuário, como a gente tem feito aí, projetado o nosso, esse lazer pode ser também higiene, enfim, que a gente já tem feito aí a nossa projeção. Isso está no nosso material, no mapa, que é o nosso material de apoio ao planejamento, ao aprofundamento. E aí, a gente tem um agora com vocês. Karen e Marcos são casados e querem fazer uma viagem romântica para a Europa. A viagem custa 5 mil reais no total, mas eles só têm a metade do valor e farão um empréstimo para completar o valor necessário. Se eles fizerem um empréstimo a um juro simples com a taxa de 5% ao mês e em 10 meses, qual o valor a ser pago? Então, eu vou dar só uma dica, eu não vou passar a resposta, na próxima aula eu passo a resposta. a viagem custa 5 mil, mas eles só têm a metade, né? Então, a metade de 5 mil aí é 2,5 mil. E aí, o resto eu vou deixar com vocês. Eles precisam pegar emprestado aí o resto que eles não têm todo o valor para viajar. Vou deixar aí com vocês. Então, vou colocar aí o moral da professora, o que a gente aprendeu hoje, né? A gente viu aí quanto a gente custa, a gente viu como a gente é subdividido em classes sociais, né? Com o valor do nosso salário mínimo. Mexemos aí no Excel, vimos como se constrói um gráfico. E aí, o que vem por aí, né? A gente está aí na próxima aula, é a última aula de sistematização que a gente está vendo aí da atividade 1. Vou querer aí que vocês acessem o QR Code. Ixi, não tem QR Code. Que vocês acessem o QR Code. Tem sim. Que vocês acessem o QR Code, façam a avaliação. E aí a gente se vê, então, na próxima aula. Obrigada aí pela participação de vocês. Até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho